Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Sabe que vai ter dor no bem dobro, pode crer qualidade mais que certa E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Sebrae, da pequena empresa, é pensar grande O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara Coisa boa porque nós estamos no Filé do Zezé Esse Filé do Zezé gostoso Que nos recebe muito bem há quanto tempo, não é verdade? E que recebe a você com todas as honras Nessa época então de turismo, rapaz, o que tem vindo de turista pra cá É recomendado por você que conhece, sabe como é Musical vivo nos finais de semana Uma comida maravilhosa Enfim, o Filé do Zezé, o bate-papo e o meu convidado que é sensacional Faz algum tempo que eu não tenho a honra, o prazer, o privilégio de estar com ele Que não é só meu convidado, é meu amigo de muitos e muitos anos Que é o procurador de justiça, hoje ouvidor do Ministério Público Meu querido amigo Eduardo Tavares Como vai, meu querido? Tudo bem, Geraldo Que prazer recebê-lo O prazer é todo meu estar com você mais uma vez nesse programa Barte-Papo Que eu tenho até a honra de dizer que eu acho que eu, junto com você, eu ajudei a fundar Não tem a dúvida Eu sou do início, então é uma honra, quero lhe dar um abraço nesse momento Quero abraçar também o Ricardo, que nos recepciona, né? E dizer que é uma alegria, estou à sua disposição Pra responder as suas perguntas e dizer que é sempre um prazer imenso Participar dos seus programas, né? Muito obrigado Dando com a notícia, né? Barte-Papo várias vezes E lá o do... E fora o nosso, né? O do Ministério Público, né? O ano de 2000, não foi isso? Cidadania e Direito 2000 2000? Não, 1999 1999 Cidadania e Direito É isso mesmo, vai voltar Vai voltar Segundo o que... Com certeza O que fui informado, vai voltar Não é não, meu amigo? Vamos trabalhar pra isso Acho que prazer enorme receber você Me diga uma coisa Quem é que mais mexeu com você na sua vida profissional? Foi o político, que já foi inclusive prefeito de Traipu É o procurador Quem é que mais mexe com você? É aquele que não quis e não quer ser desembargador É muito curioso isso É verdade Então eu acho muito interessante conhecer esse seu lado Perfeito Ô Geraldo, nada, na verdade, nada mexe comigo Sou uma pessoa centrada Sou côncio dos meus direitos, dos meus deveres, das minhas obrigações E eu acho tudo normal Eu procuro agir e pautar sempre a minha conduta em cima de alguns princípios, né? Princípios éticos, princípios, enfim Que devem notar a alma do homem de bem Perfeito Então, prefeito de Traipu Pra mim é uma coisa que não existe Eu respeito o ser humano E o que foi feito, foi feito Sempre em nome da justiça e da lei E outras situações, né? Outras intercorrências que ocorreram na minha caminhada Elas ocorreram sempre pra me melhorar como ser humano É muito bom Pra me transformar numa pessoa Lógico Numa pessoa melhor e mais preparada pra essa nossa lida do dia a dia Eu digo muito É muito prazeroso ser membro do Ministério Público Mas é também, por outro lado É uma tarefa muito árdua, né? Porque nós carregamos o peso dos males que afetam a sociedade nos nossos ombros Há quantos anos você está no Ministério Público? Comecei com promotor, é claro Eu comecei muito jovem, né? Eu saí da faculdade E já em seguida eu ingressei no Ministério Público Eu não pude nem advogar Eu tinha vontade de advogar Mas foi saindo da faculdade, fazendo concurso Foi aprovado, fui nomeado rapidamente Então eu creio que estou por volta já dos 32 a 35 anos de Ministério Público Salve engano, hoje no Colégio de Procuradores eu já sou o quarto mais antigo, né? Eu acho que sim, né? O quarto mais antigo, né? Quem é que está acima de você? Acima de mim, o Sérgio K Sérgio K Sérgio K O Dênis Calheiros O Leandro Araújo E o... E o... É, e mais um outro, né? Não importa Eu sou o próximo, né? É, não importa Mas essa carreira do Ministério Público Ela lhe trouxe um proveito muito grande Sobretudo do conceito do que é sociedade E é isso que eu queria absorver de você Enquanto membro do Ministério Público O que é o conceito de sociedade Sob as vistas dos promotores, dos procuradores, etc? E a despeito disso, é bom que se frise aqui Que o Ministério Público, ele foi criado Ele nasceu já com essa pecha Já com, digamos assim, com essa sina De ser o defensor intransigente dos interesses sociais Então, sem uma sociedade que clama Por melhores serviços, por parte do Estado Sem uma sociedade que clama por uma melhor organização Por parte também dos entes estaduais Ou até estatais Não existiria o Ministério Público forte, né? O Ministério Público, ele surgiu como defensor da sociedade E claro, que ele tem várias facetas Ele surgiu já no Egito antigo Lá no passado, bem distante E ele veio atravessando os tempos E hoje nós temos um Ministério Público forte Claro que nem sempre nós somos assim Antes do advento de 88, da Constituição Cidadã Nós nos notabilizávamos pelo fato De sermos os fiscais da lei E também por sermos o titular da ação penal E aí o promotor Sobretudo, se enxergava o promotor Aquele promotor criminal O promotor aparecia, Geraldo Quando ele estava no tribunal do júri Exatamente Então ele tinha uma certa visibilidade Era respeitado pelas outras classes jurídicas Pelas juízes Mas ele não tinha o poder que ele tem hoje Foi preciso que ele evoluísse Com o passar do tempo Foi preciso que chegasse a Constituição Cidadã de 88 E foi necessário que essa Constituição Ela nos trouxesse ferramentas Que nos possibilitasse assim Ser o, digamos assim O verdadeiro defensor dos interesses sociais E o guardião também da democracia Quais são esses instrumentos, Geraldo? São vários A lei da improbidade administrativa A lei de combate à corrupção O leque de atribuições Que nos foi dado pela Constituição Nos fez, nos traçou uma figura De praticamente um quarto poder do Estado Eu até diria a você Que foi muito interessante Essa evolução Eu queria que você falasse exatamente sobre isso Que foi o seguinte Como é que se conhecia promotor? Só se conhecia através dos filmes Fazendo as acusações E os advogados de defesa Esse era o promotor Era esse que a sociedade conhecia Mas depois da Constituição Aí é que esse leque se abriu É exatamente isso que seria interessante É o que eu disse Antes da Constituição Ele era o promotor Do júri Do júri Depois ele passou a ser Esse fiscal intransigente Perfeito Desses interesses Então o promotor defende hoje Não só a vida Em todas as suas formas De manifestações Mas ele defende Os biomas Ele defende a floresta Os animais Os direitos dos idosos Os direitos do menor Do adolescente Os direitos dos hipossuficientes Enfim Essas atividades todas É que transformaram o Ministério Público Geraldo Nessa Eu diria assim Até sem medo de errar Nessa grande esperança Do povo brasileiro Não tenha dúvida Que não tenha quem recorrer Pronto Você falou a palavra certa Aí agora É aquela instituição Que você sabe Que se você recorrer Você vai ter pelo menos um Olha É por aqui Ou é por ali Exatamente Um monte E nós tivemos sorte Porque quem acorre Ao Ministério Público Geralmente são pessoas Dotadas de uma Personalidade mais forte De um desejo De servir a sociedade Tanto isso É incrível É no Brasil inteiro Nós temos o Ministério Público Onde os escândalos São mínimos Não é? Porque em todo lugar Você tem coisas erradas Mas no MP Isso é mínimo O Ministério Público Realmente ele veste a camisa Ele diz ao cara Por que está aqui O que é que ele tem que fazer E tem feito Não é? Então o Ministério Público Hoje Ele digamos assim No combate à corrupção Ele tem tido uma importância Fundamental Claro Se não fosse o Ministério Público O país que já está Mal Ele estaria pior ainda Não tenho dúvida Não é? E a nossa grande força É essa força De sobreviver Porque ao longo dos tempos Geraldo Não foram poucas As tentativas De nos calar De calar a nossa boca A lei da mordaça Foi um exemplo Exatamente E essas mudanças legislativas Que são propostas no Senado Na Câmara dos Deputados Sempre com a intenção De diminuir Diminuir a força A força que o Ministério Público Conseguiu Com o advento Da Constituição de 88 Mas nós temos vencido Não, mas só que A coisa mudou muito Porque me parece Que aquela famosa rede Que era necessária Do Ministério Público A partir do Federal Para os Ministérios De Estados Ela se constituiu Realmente Então ela se fez forte Em cada Estado E com isso Ela provocou Vamos dizer Um alicerce muito grande Concorda? Corretamente Então vejam O Ministério Público Hoje Ele Ele assume Um papel de vanguarda Porque ele deixou De ser aquela instituição Que eu falei Para você Do passado Para se transformar Em uma instituição Proativa Perfeito A proatividade A força maior Do Ministério Público A resolutividade Também Mas Muito mais Do que isso O Ministério Público É um órgão Propositivo E ele chega A criar demandas Olha só Muito bem Uma coisa É você buscar Uma demanda Que já existe E você Resolvê-la Em prol da sociedade Uma outra coisa Mais importante ainda É você criar Essas demandas Ou seja É você enxergar Que há uma necessidade Extrema De você fazer Diminuir Esse grande Fosso Geraldo Que separa Que separa O Estado Da nação Que separa O Estado Do povo Não é E o MP Tem feito Esse seu papel E tem feito Muito bem Está aí os nossos Promotores Atuando Cada um Em sua área De atuação Atendendo a comunidade Atendendo no combate Às agressões À mulher Atendendo Enfim De uma forma De uma maneira Geral A esses A esses reclames Sociais Que não são poucos Pelo contrário Eles estão aumentando Os reclames Aumentam muito Porque antigamente Havia uma mudice As pessoas ficavam caladas Não reclamavam Os seus direitos O Ministério Público Talvez tenha sido O grande impulsor disso Com certeza O Ministério Público É essa a sua alma Essa é a sua força Esse é o seu papel primordial É não deixar Que a sociedade Sinta-se só Muito bem Mas veja bem É exatamente Em função disso Para que essa sociedade Não sinta-se só E que ela saiba Onde recorrer E como recorrer Que nós temos hoje Um Eduardo Tavares Por exemplo À frente da ouvidoria Do Ministério Público A ouvidoria Ela Em algumas instituições Ela não tem sido Exatamente Aquilo que a gente sabe Que precisa ser Mas eu tenho certeza Que com você À frente dela No Ministério Público Ela está sendo isso Ou não está Eu vou pedir a você Me permita uma digressão Rápida Claro Para eu chegar nesse ponto Não Como você sabe Eu fui oito vezes Presidente da minha Entidade de classe Associação do Ministério Público De Alagoas Perfeito Depois eu fui duas vezes Procurador-Geral de Justiça No meu último ano Do meu segundo mandato Exatamente Eu tive o prazer De criar a nossa ouvidoria Foi a segunda ouvidoria Do país Perfeito Perfeito Eu fui o primeiro ouvidor Dentro do Ministério Público É um organismo É um organismo que de fato Funciona Eu diria a você Que 70% das demandas Hoje que ocorrem Dentro do nosso Ministério Público Nascem Dentro da ouvidoria Ou seja A população se acostumou a consultar Está se acostumando Eu daria um dado a você Esse ano de 2023 Esse ano próximo passado Nós tivemos Cerca de 650 manifestações Já arquivadas Ou seja Resolvidas E arquivadas É muita coisa Para uma ouvidoria Quem encontra As dificuldades Normais De um Ministério Público Pequeno Vamos repetir esse número Por favor 650 550 A 650 Para a instituição É muito Para a sociedade Por favor Vocês podem aumentar Em muito isso É verdade Então veja Nós criamos Dentro da ouvidoria Na verdade É bom que se diga aqui E se diga De maneira bem efática Que o promotor de justiça Ele é um ouvidor Todo promotor de justiça É um ouvidor A ouvidoria nasceu Daquela ideia do ombudsman Lá na Suécia Isso em 1819 Mais ou menos Quando se criou Aquela figura Do defensor Dos interesses sociais O que ouvia O que ouvia Então ele ouvia Para defender O povo Criou-se essa figura Perfeito É claro que essa figura Ficou lá na Suécia E em alguns outros países Europeus Mas a denominação Mais moderna E que está em todo mundo É a do ouvidor Mesmo Perfeito O provedor Em alguns lugares Então o ouvidor Ele foi criado Com essa incumbência De receber Manifestações Denúncias Queixas Fazer críticas Fazer também Elogios Da sociedade Para com isso Buscar o que? O aprimoramento Das suas próprias atividades Essa é a função Primordial Da ouvidoria Muito bem Aí eu vou fazer Uma pergunta a você Pode ser difícil Agora em termos de número Mas eu sei que você Sabe como dizer Dessas Seiscentas e sessenta E cinquenta Seiscentas e cinquenta Participações Da sociedade Quantas buscaram Soluções E quantas encontraram Soluções? Veja bem O papel da ouvidoria É receber Essa reclamação E passar para a solução Fazer uma análise técnica Uma assessoria técnica E remeter Essa reclamação Essa denúncia Essa queixa Essa manifestação Para os nossos pares Sem dúvida Para os promotores Que são os órgãos De execução Entendeu? Normalmente Em todos esses casos O popular O membro da sociedade Ele tem uma resposta A resposta é dizendo Que aquela denúncia Se transformou De uma notícia De fato É dizendo Que aquela reclamação Se transformou Em um inquérito policial É dizendo Que nós evoluímos Aquela manifestação Para, digamos assim Um procedimento administrativo É o famoso PA Isso E nós damos Esse feedback A parte Ela fica lá Com o número Do protocolo unificado Ela vai saber Quando aquela queixa Se transformou De uma notícia De fato E no que foi Que aquela notícia De fato Se transformou Aí a importância Da ouvidoria A parte Ela tem o controle Direto e imediato Daquilo que ela propôs É verdade Ou seja É a sociedade Participando ativamente Das atividades Ministeriais E mais importante Ainda Geraldo Nós Hoje Temos um convênio Convênios Com várias instituições E a gente Facilita o acesso Da sociedade A outros órgãos Ao TC Ao TJ A Procuradoria da República A Justiça Federal A Polícia Federal Então muitas demandas Chegam pra gente E nós Sabemos que não é pra nós Aquela demanda Nós não fazemos a pessoa voltar A gente caminha Isso é de uma importância Fundamental Porque ela tem que saber Que nem sempre É o Ministério Público Que pode resolver Mas que ele encaminha Pra quem pode Mas veja bem Nós tínhamos agora Por exemplo Você sabe que eu sou Diretor de Comunicação Do Tribunal de Contas E com isso A gente também Tem a ouvidoria lá E a gente ouve muito O que a ouvidoria Tem pra nos mostrar E até agora Nós tínhamos que Encaminhar isso Pro Ministério Público No entanto Agora a partir De uma decisão Do STF Nós já podemos Ser punitivos também No Tribunal de Contas Com certeza Ele deixa de ser Apenas em forma Vamos dizer Fiscalizador Pra ser também punitivo E agora Isso não pode ser feito Sem o Ministério Público Acho eu Na minha ótica Pois é O Tribunal de Contas Eu quero mandar um abraço Pra conselheira Rosa Albuquerque Que é a ouvidora Do Ministério Público Que faz ali um belo trabalho Exatamente O Ministério Público Ele é parceiro Dessas instituições E o Tribunal de Contas Hoje Hoje Ele dispõe de um poder De atuação bem maior Não tenha dúvida Ele não só Fiscaliza as contas E não só Dá aquele parecer prévio Pra que as câmaras Municipais Ou a tribunal Legislativa Aprove ou reforça As contas De determinado gestor Como ele agora Além de aplicar As multas necessárias Ele pode propor A cassação Exatamente Ele pode agir De uma maneira Bem maior É verdade E como um detalhe Porque lá existe Uma filosofia Que é a escola de contas No sentido de que Os gestores devem ser Municiados de informação Antes de qualquer coisa Devem estar sempre sendo educados Eu tive o prazer Geraldo Quando eu fui prefeito Lá da minha terra O Tribunal de Contas Do Estado Junto com a Controladoria Geral Da União Eles me convidavam Pra que eu desse Algumas palestras Pra os prefeitos De toda a região De Alagoas Eu acho que eu dei Pra todos os prefeitos De Alagoas E falando sempre Sobre as licitações Exatamente Sobre os procedimentos Adequados Corretos Sobre a lei De responsabilidade fiscal Sobre a lei De improbidade E eu fiz isso Em todas as quatro Regiões administrativas Do Estado de Alagoas A convite do Lessa Que na época Era o presidente E a convite Do controlador Geral da União Aqui em Alagoas Perfeito Então eu tive o prazer De ser parceiro Lá Do TC Não só como membro Do Ministério Público Mas até Como prefeito E eu acho que a experiência Foi bem positiva Foi muito boa Muito boa Porque eu só criei Com isso amigos Fiz parcerias E estendemos A nossa atuação Com positivas Eu tenho certeza Que são todas as atuações De vocês que fazem O Ministério Público Olha Eu tive o prazer E ontem Receber você Aqui depois De tanto tempo Tenho certeza De que agora Vamos dar continuidade A esse regresso Eu tenho certeza Que isso é muito importante Será muito importante Mas não sei Deixar você A vontade Para responder Que pergunta Eu não fiz a você Que você gostaria Que eu tivesse feito Você sempre faz Essa pergunta Olha Você fez as perguntas Todas Bem pertinentes E que deveriam Ter sido feitas Se você me perguntasse Eduardo Você hoje Está satisfeito No Ministério Público Você se acha Digamos aí Exaurido Em suas atribuições Você realizou Os seus sonhos Lá Na sua instituição Eu diria que sim Porque eu tive a oportunidade De exercer Todos os cargos Que existem Dentro do Ministério Público É verdade Tive a oportunidade De liderar uma classe Composta de mulheres E homens De bem Que fazem esse brilhante Ministério Público E eu digo Se você me perguntasse Se você está realizado Eu responderia Estou mais do que realizado Porque eu ajudei A nossa gente Ajudei o nosso povo Ajudei esse povo Sofrido Dessa Lagoas Sofrida Desse país Tão espoliado Exatamente Eu ajudei Digamos A cada um Dentro das possibilidades Encontrar um caminho melhor Porque o nosso lema Geraldo O Ministério Público Ele sempre procura agir Com esperança E com fé Isso é muito bom E a esperança No dizer de Vieira É a doce companheira da alma E a fé É a força que nos move Muito obrigado Meu querido amigo Eu que lhe agradeço Obrigado mesmo E vocês que estão conosco Tenho um pouquinho de paciência Vamos até os nossos comerciais Lembrando do nosso querido Sebrae E voltamos já Quer melhorar sua empresa Ou tirar aquela ideia De negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae E acesse nossos serviços De forma prática Na palma da mão Lá você encontra Consultorias e cursos Orientação sobre crédito Pode agendar seu atendimento Gratuitamente E ainda tem o canal do MEI Hub Sebrae Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Sabe que vai ter retorno Vem em dobro Pode crer Qualidade Mais que certa E pra cada loja aberta É emprego Pro seu bairro Que tem muito Que crescer Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Comprar da pequena empresa É pensar grande O bairro cresce A economia aquece E a cidade agradece Sebrae A força do empreendedor brasileiro Muito bem, gente Voltamos, Zé Todas as vezes que eu faço Muito bem, né Meu filho bota a mão aqui No ouvido Eu vou com o volume mais alto Mas é porque eu fico entusiasmado De falar desse filé do Zezé Porque aqui é bom, viu Aí a gente se entusiasma Acaba dizendo coisas assim Acaba entupindo o ouvido do outro Filé do Zezé Bom de bairro Vamos receber o Moacir Albuquerque Você conhece Comodoro do Yates Club Pajussara Você conhece Aliás, outro dia tentou Alguém tentou Me emendar Eu escrevi na coluna Falando sobre O baile que ia acontecer lá na E que já Vai acontecer hoje Que é o baile do Vermelho e Verde Vermelho e Verde Verde e Branco Que é um baile sensacional Que todo ano eu vou Esse ano eu não vou poder Motivos de saúde Mas eu espero que você vá Mas ligaram pra mim Me puxando a orelha Dizendo que eu Ah, você escreveu errado Yates Club Pajussara Pajussara com dois S Pajussara do Yates Club É com dois S Sim, senhor É o único Pajussara Que tem dois S Mas é o do clube Eu escrevi certo, viu Comandante em chefe Das forças desarmadas Chegamos lá Boa Cira Albuquerque Como vai? Comodoro do Yates Club Pajussara com dois S Dois S Isso Geraldo, pra mim é um prazer Mais uma vez Já no seu próprio Prazer é meu Sempre Agradecer você Como sempre Nunca Pela essa gentileza Que você faz Não só a mim Mas a todos Associados do Yates E a sociedade Alagoana em si Eu peço só Voltando Se você faz alguma pergunta Esse problema Do Pajussara O Pajussara com dois S É pra diferenciar Do Pajussara Bairro Isso Que é o Pajussara Pajussara Isso E o Pajussara com dois S É o nome do clube Não, e outra coisa Eu tô sabendo também Que a origem do nome Pajussara Que é um nome indígena Ele é com dois Era com dois S Na sua origem Não era com cedilha Nem existia cedilha Na linguagem indígena Tô certo? Certo Não é? Então nós estamos certo É no Yates Clube Pajussara Com dois S Que vai acontecer Hoje Hoje O que? Vamos acontecer Hoje O nosso verde e branco O verde e branco Tradicional verde e branco Que tá parado há três anos Né? Devido a construção Isso Mas Nós voltamos Com gosto de gás Já virão Tô muito feliz A sociedade O sócio do Yates Está prestigiando Prestigiava antigamente Com calor Com ventiladores Você imagina hoje Um salão Com 15 ar-condicionado De 60 É verdade Teve gente Até que para baixar Por causa do frio É verdade E eu só tenho a agradecer A você E todos vocês Da empresa Que sempre ajudaram O Yates Aquele Yates Feinho 70 anos de existência Mas que decorar Parecia uma casa Totalmente Felicidade Mas peraí Aquele Yates Feinho Feinho do jeito Que você tá falando Com 70 anos de existência Abrigou festas Maravilhosas Maravilhosas E eu fui um dos que fui A quase todas E você chegar Não parecia Não parecia Não Não só na verde e branca Mas também na festa São João Festa São Pedro Exatamente E a gente sabe muito bem O amor que a A diretoria do Yates Aquele Yates Aquilo era feito Por pessoas Amadoras Diretores Ajudando Exatamente Entendeu Hoje o Yates é diferente Mesmo sem decoração Ele já é bonito É verdade A sinceridade Mas ele é bonito Sem decoração Inclusive eu fiz Um aniversário meu lá Não foi? Foi Fiz um aniversário meu lá Então eu só posso gostar Do Yates Clube Eu sei que você Não vai estar presente Mas espiritualmente Você vai estar Ah não Tenho a menor dúvida E a gente sabe muito bem Que a sua ausência É um problema de saúde É verdade Mas jamais você deixou De compadecer Mas não é nada demais não Viu gente Não é nada demais Superável Superável Você vai estar Espiritualmente lá no Yates Com certeza Este ano Mais uma vez Peraí Primeiro lugar Hoje Hoje É hoje Gente É hoje Hoje Então ainda tem Mesas do Mezanino Mezanino ainda tem Já foram vendidas todas Não é? É Hoje você encontra Alguma mesa no Mezanino Poucas mais se tem Então veja bem Você que está assistindo Esse programa agora Nove horas da manhã Nove para dez horas da manhã Tem tempo Vai lá Agora Vai direto da secretaria Que você consegue a mesa Que você achou que não tinha Tem Tem Agora Vai valer a pena Quer ver? O que que vai ter lá? Eu queria para o Itál Apontar uma coisa Depois vou lhe responder Certo A gente tem O dia a gente reclama Porque o Yates não vende individual Certo? A procura é muito grande É verdade O individual Ele dá uma certa Para nós da diretoria Uma certa insegurança É verdade Porque o cara pagou Entrou É verdade Ele não sabe Que tipo de gente Está comprando individual Isso Beleza Quando você compra uma mesa Você vai com a família Claro É um sentido mais de família Claro E o Yates nunca deixou De ter sentido de família É verdade Nunca vendeu individual Ele vendia individual Para uma mesa Isso Agora nem isso mais vende É O que acontece Muita gente comprava um individual Para a sua mesa Aí saia da sua mesa E ia para outra mesa Levar para a cadeira Isso fazia uma rotina Até mexada Deselegante É chato Você está passando Agora é mesa e mesa Vamos ter hoje Como a atração Foi a sua pergunta Vamos ter a Cidade Sorriso A Orquestra A Orquestra A Cidade Sorriso É E quem é o maestro É o maestro É o maestro É o Marechal de Odoro Ah tá Então vem coisa boa aí Marechal de Odoro Só produz música boa E o que o nome vai ser O Gilberto Simplício Gilberto Simplício É Meu amigo Gilberto Outro dia eu estava falando com ele Ele doido para vir aqui do programa Mas eu preciso que ele venha aqui Com voz e violão Ou com alguém Que eu posso que Não dá pra gente colocar com a orquestra Não dá Mas ele é muito bom E vamos começar com o Samba da Periferia Ah que beleza A partir das 21 horas O Samba da Periferia Começa a tocar Em seguida a orquestra Que é uma homenagem É uma homenagem É uma homenagem É uma homenagem Ao nosso querido Adesso Lopes Com a sua música O Samba da Periferia Ele tomou conta Em matéria de samba aqui Tomou conta Impressionante O pessoal Meu filho vai muito lá Inclusive Aqueles encontros Que eles fazem De segunda-feira É impressionante Mas agora Está um negócio de louco É Que estão indo Estão indo em consideração também Também Para ver a periferia É Isso é muito bom Porque é muito bom Muito bom mesmo Bom Agora amanhã Domingo Tem outra coisa É Amanhã Amanhã domingo Nós pensamos Na criançada Na criançada Olha aí Vai ser uma apresentação Do DJ Maceió E depois vamos ter A apresentação Da Casuadinha Que é uma banda infantil Mas é muito boa Casuadinha É muito boa Vai ser uma atração Multiplicamos um pouco Esse ano Porque quando a gente Fazia a matine Antigamente Era favo e samba As crianças de hoje Não entendiam Não entendiam o que era Não ia E agora não Aqueles trajes Todos eles Bem trajados Casuadinha Faziam uma festa Muito bom Rapaz Eu fiz uma vez Um almoçando Com a notícia Com o Casuadinha Meu amigo Foi um sucesso Total e absoluto Eles são muito bons Muito bons Muito Muito Como é o nome Desculpe Como é o nome dela Isabela Isabela que lidera Isabela é a empresária É a empresária Exato Muito bom E a gente vai fazer Amanhã Com a Casuadinha Qual é o horário Às 15 horas da tarde Vamos começar com o DJ E depois entra a Casuadinha 15 horas até as 18 Vai ter até 19 horas 19 horas 19 horas Isso é muito bom Você vai fazer Renascer para essa criançada Geralmente tem que fazer Com que essa criança Tenha realmente um sentido De clube social É verdade Você vai brincar na rua Nunca é igual É Nunca é igual Agora outra coisa Uma coisa interessante E importante Nós estamos vivendo Uma época climática Violenta demais Gente O calor está Insuportável Eu tenho Um certo Pavor até Desse calor Que acontece ali Na orla Não estou nada Contra os blocos Da orla Pelo contrário Não tem nada a ver Mas é que eu me lembro Do falecimento De um grande amigo meu Faleceu na orla Numa dessas prévias De carnaval Em função do Baita do calor Que estava E ele Obviamente por outros motivos Também não resistiu Tudo bem Agora aí eu volto Aqui para dentro Do nosso clube Cheio de ar condicionado Por tudo quanto é lado Cheio de festa gostosa Por que não levar As crianças para lá Por que não brincar lá Eu acho isso fantástico Numa época dessa De calor E vem de estar com as crianças Na rua Vamos para o clube E é de um jeito Tão grande Que essa festa Se o Iato pensasse Só em lucro Ele não faria Uma festa dessa Porque ele botou Uma mesa Por 150 reais Para os sócios Você vê O que é 150 Para as crianças Para as crianças A criança até 10 anos Não paga Ah, pelo amor de Deus E para não só 250 Para 4 pessoas É, para 4 Realmente a gente quer Que a sociedade Alagoana Os iatistas Levem seus filhos Ele conheceu O que é um carnaval E começa a ter amor O clube Porque foi essa falta De amor Que os clubes Começaram a fechar Suas fotos É isso que você falou Que é importantíssimo Bom, eu sou De uma geração Eu também E você também Fazer o ainda mais antigo É que no Rio de Janeiro Era clube, 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 clube E eram sensacionais Depois na minha época Mais de adolescência E etc Os bailes de carnaval Do Rio de Janeiro Pelo amor de Deus Era fantástico Era fantástico isso E você também pegou Isso por aqui Peguei, peguei Eu brinco com a carnaval No iato Desde 1968 No iato É Entendeu? Nem sócio era Depois eu passei Sócio atleta Não era o atleta Que pulara o muro não Porque eu jogava Pelo iato Mas você vê Hoje você vê A quantidade Geraldo Não estou aqui Pode perguntar A quantidade de gente Que quer voltar para o iato Eu não tenho dúvida Quanto a isso E aqui no seu programa Eu vim e expliquei Vocês são sócios do iato Recuperem o seu título Assinam Confissão de débito E você começa a pagar Daquele momento Muita gente não deu valor E agora Querem recuperar E não conseguem mais Já está Constatado que foram eliminados Os que não foram eliminados Estão voltando Agora estão voltando Como títulos de sócios proprietários Muitos estão voltando Contribuintes Não é mais proprietário É isso que eu queria saber de você Se eu quiser entrar Para sócio Eu posso? Pode Como o que? Você vai pagar 10 mil reais Aí divide E você fica pagando depois Só a mensalidade Que hoje é 150 reais Que seria o de sócio contribuinte Contribuinte O que é a diferença De sócio contribuinte Para o sócio patrimonial A diferença do sócio patrimonial É que o sócio patrimonial É dono É, exatamente Ele é dono Ele vota Pode ser votado Ele pode atrasar 3 meses Se você é cassado Os direitos sociais O contribuinte Ele não é dono E pode vender o título dele É dele Se ele não pagar É eliminado Mas a todos os direitos Tanto a ele Como os dependentes A dependência do clube As festas As despesas Os direitos Todos Nós temos natação no Iade De 5 da manhã A 8 da noite Muito bem Nós temos hidroginástica Muito bom Nós temos um parque infantil Para as crianças Perfeito E vamos fazer um lançamento Futuro Que eu quero trazer Para você Para o seu programa Que nós estamos pensando Em fazer o samba da laje É samba lá em cima Na área Samba da laje É lá em cima Na área descoberta Naquela área descoberta Dia de sábado Para movimentar também A turma jovem Muito bom Entendeu E a gente E a gente quer Que a turma jovem Porque os jovens São futuros sócios do Iade São aqueles que vão manter No meu lugar No seu lugar Porque nós já temos Uma idade mais já avançada É verdade Vamos Vamos Reafirmar Hoje É o baile verde branco Ainda tem mesa Tem mesa Qual é o valor da mesa A mesa custa 500 reais Para não sócios E 300 reais para sócios Muito bem Essa mesa Ela dá o que? Dá direito a quatro pessoas Não Não é isso Eu digo Tem alguma coisa Em termos de buffet De bebida Não É só mesmo A entrada deles Para que ele possa com isso Perfeito Ter a despesa Que nós vamos ter Com as orquestras Com o samba Isso Serviço de bar a parte Tem serviço de bar a parte Com a estrutura De mais ou menos Uns 30 gações Servido nas mesas Nas mesas Isso é importante Não tem aquele negócio De você ficar em pé Fica em pé se quiser Mas sua mesa Todas as outras mesas Tem suas cartas E amanhã Para a criançada Ainda tem Amanhã tem individual Ainda tem Amanhã tem individual Porque a mãe quer levar um filho O marido não quer ir Aí você e a mãe Leva o filho Paga 150 reais Que não sócios Entendeu? Aí ela paga 150 reais E pode levar o seu filho Não tem mesa Mas ela vai curtir Boa cera Albuquerque Que bom Mais uma vitória Tenho certeza disso Depois vem a contar pra gente As glórias É a natureza que fez com que você Não estivesse presente Mas nós agradecemos a Deus A saúde que você tem ainda Meu amigo Leonardo Júnior vai estar É o Júnior vai ter muito Representar pra você Muito obrigado Tem que tomar duas 1% é por isso Ah com certeza Mas você vai tomar mais Eu vou tomar também Então tá bom Tá bom Obrigado geral Um abraço Obrigado Muito bem gente Vamos até os nossos comerciais E voltamos já com um assunto Que eu gosto muito Muito bem Há muito tempo Há muitos anos Que eu não tenho a honra E o prazer De entrevistar esse meu amigo Que vem por aí Vamos lá Quer melhorar sua empresa Ou tirar aquela ideia De negócio do papel Conheça o Hub Sebrae E acesse nossos serviços De forma prática Na palma da mão Lá você encontra Consultorias e cursos Orientação sobre crédito Pode agendar seu atendimento Gratuitamente E ainda tem o canal do meio Hub Sebrae Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Sabe que vai ter retorno Vem em dobro Pode crer Qualidade mais que certa E pra cada loja aberta É emprego Pro seu bairro Que tem muito que crescer Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Obrar da pequena empresa É pensar grande O bairro cresce A economia aquece E a cidade agradece Sebrae A força do empreendedor brasileiro Muito bem, gente Voltamos aqui Ao nosso bate-papo Com o Geraldo Câmara de hoje Que coisa boa, né, rapaz? Olha, a gente falou Tanto dessa questão Do Ministério Público Na ouvidoria A ouvidoria é importantíssima, né? A sociedade tem que entender Cada vez mais Essa questão da ouvidoria Quando conversava com o Eduardo 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 se referiu Inclusive à ouvidoria De lá do tribunal Tá funcionando Tá funcionando As coisas acontecem realmente Hoje Porque tem que acontecer A sociedade começa a entender De que o diálogo É a melhor solução Em todos os aspectos O diálogo é a melhor solução Eu acho que o Eduardo deixou Isso aqui muito claro E a outra coisa é o ouvir, né? Eu até brinco com esse negócio Porque eu sempre disse Uma das melhores coisas da vida É saber ouvir Você precisa saber ouvir E aí eu dou como exemplo Os meus 29 mil 28 mil Quase 29 mil Convidados deste programa De Duomo Santo com a Notícia Que eu passei 32 anos da minha vida De lá pra cá Ouvindo Ouvindo as pessoas E ouvir as pessoas É fundamental Você aprende Todo santo dia Se você quiser se impor Não funciona Mas se você quiser Todo santo dia aprender Alguma coisa você vai deixar por aqui Então eu gosto de ouvir E eu acho que é muito importante As pessoas saberem ouvir Porque também é uma arte Saber ouvir é uma arte Não é todo mundo que sabe, não Normalmente você quer dizer alguma coisa E a pessoa lhe atropela A pessoa Do tipo Eu já sei Não sabe nada Ou sabe Mas então me ensina Mas também ouve Porque você aprende Essa é a vida E é nessa vida Que nós continuamos A ouvir os nossos convidados Há muitos anos Muitos anos mesmo Eu tenho a impressão De que Uns 20 anos atrás Eu ouvia Esse jovem Que ainda está aqui Bem jovem Na nossa terceira entrevista Falando sobre um assunto Que me apetece sempre Que é o assunto cooperativa E cooperativa Quando ela vai focalizada Quando ela está Ela traz um resultado Fantástico Não é o resultado Que eu vou mostrar para vocês É estupendo Então eu tenho o maior prazer De receber aqui O Aldemar Monteiro Que é o presidente Da cooperativa Dos produtores de leite De Alagoas Aldemar Como vai você Geraldo rapaz Que honra Estar aqui com você hoje Nesse programa tão especial E dizer que não tem 20 anos não Mas tem quase 10 Que a gente Não tem mais de 10 Tem mais de 10 Ah você está Ele está enganando Só porque não tem branco na barba É verdade Mas o assunto Eu trago para aqui Há uns 20 anos É verdade Você começou A aparecer no nosso programa Eu vou lhe dizer Com aquelas Aquelas perspectivas Lá do Do Como é que chama Do 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 Leite em Pau Não do Leite em Pau Não Da Daquele parque Que tem aqui Do Agropecuária Agropecuária Foi por ali que eu comecei A conhecer você Não foi? Aham Não foi? Aquela turma toda Vinícius Etc Pararapão duro E Batalha Comece apresentando Como produtora de leite Cooperativa É verdade É isso aí? Isso mesmo Muito bem Como vai você? Rapaz Muito bem Geraldo Muito feliz É A CplA Ela tem É Planejou isso há muito tempo Né De ter um Um parque industrial Que pudesse Ela hoje tem um parque industrial Tem um parque industrial Lá em Batalha Aham Esse parque industrial Foi planejado justamente Para acolher os pequenos produtores Vamos para o princípio Como é que começou A CplA Bom A CplA começou há 22 anos atrás Ah É Onde 50 grandes produtores do estado Se reuniram E fundaram a CplA Aqui no parque de exposição Aqui em Olha aí Olha aí que eu estou lembrado Maceió Ah É A sede é lá ainda A sede é lá É O memorável Ricardo Barbosa Foi o primeiro presidente Ricardo Barbosa Exatamente Exatamente Que faleceu há pouco tempo Foi há pouco tempo Foi há pouco tempo Eu soube E aí a gente conseguiu É Assumir a diretoria da cooperativa Em 2012 E a gente Por ser sertanejo Por estar na cadeia produtiva do leite há muito tempo A gente conseguiu abrir o estatuto No estado de Alagoas Lógico Talvez nem todos saibam disso Que está aqui na capital Mas É uma atividade gigante De pessoas É Que geram emprego no campo Você quer ver ficar todo mundo espantado? Nós vamos voltar para a história Mas eu quero um número Um só Qual é a produção de leite hoje Da CplA No estado? 70 mil litros dia 70 mil litros dia Voltamos É E aí A gente conseguiu Com esse grupo Abrir espaço maior Conseguimos Fortalecer o programa do leite Que o programa do leite precisava disso O programa do leite precisava muito Que faz parte da natureza da CplA A CplA É bom que todos saibam Nasceu dentro do programa do leite Foi, é verdade E esse programa precisava que O pequeno produtor participasse E aí onde foi que A CplA entrou A gente conseguiu Junto com os parceiros Organizar grupos de produtores Porque O perfil do produtor alagoano É em torno de 30, 50 litros de leite dia E ele precisava estar organizado Através de uma cooperativa Ou associação E aí conseguimos Com todos os parceiros Governo do estado Sebrae Ematé Colocar tanques de leite Nas propriedades Nas propriedades Muito bem Levamos o associativismo E o cooperativismo Para esse grupo Muito bom Porque cada tanque de leite É formado por 30, 50 produtores de leite Perfeito Cada tanque Cada tanque Muito bem Eles se organizam entre si Como é? Eles se organizam entre si Aí entra o papel importante da CplA Exato Porque a ideia era justamente Democratizar isso Onde tivesse o cooperativismo O associativismo Nós atuamos em mais de 52 municípios Com esses tanques de leite A partir de batalha Bacia leiteira Zona da mata Então assim Alto sertão Todos os municípios A gente tem uma participação Na captação de leite Desses produtores Então foi um projeto gigante Não tenha dúvida Se a gente estava Dentro do guarda-sturo Quantos são os produtores hoje? Alagoas Em torno de 40 mil Produtores de leite Alagoas Alagoas Quantos estão ligados à CplA? 2008 Hoje atualmente Que é um bocado Que é um monte Muito bem Isso em termos de mapa geográfico Representa o que? No centro Batalha É Que é obviamente conhecido Como um dos melhores Centros leiteiros Deste estado Se não for o melhor Batalha Bacia leiteira Batalha Bacia leiteira Exatamente Belo Monte Perfeito São cidades que tem Uma representatividade muito grande É E esse grupo Precisava muito mais Do que só o programa do leite Isso E esse foi o grande Pontapé da gente Que você começou aqui Que a gente conversou muito No seu programa Sobre essa Importância desse parque industrial Porque nós Não tenha dúvida O único fornecedor O único cliente Que nós tínhamos Era o governo do estado Isso E o governo federal Em função do programa do leite Em função do programa do leite Olha isso gente Eles trabalhavam Para fornecer leite Para o programa do leite Do estado Só Agora E agora Agora Essa realização Que está acontecendo E hoje O pequeno produtor Dentro da sua cooperativa Dentro da caixa aí Isso é um presente Para você Uma lembrança Muito obrigado Dentro dela tem A nossa riqueza Que é O leite em pó O leite em pó Muito bem Veja bem Então a partir daquela coisa Lá de 2012 Lá de 2012 Valdemar empurrou Esse negócio Virou indústria Aí virou indústria mesmo Então A CP A CPLA O nome CPLA Me dá uma lembrança Incrível Eu com 21 anos Eu era diretor comercial Da maior cooperativa de leite Do estado do Rio de Janeiro Chamava-se CCPL Cooperativa Central Dos Produtores de Leite Aí eu vejo CPLA Quase a mesma coisa Mexe com o meu coração E sou doido Por cooperativa Você sabe disso Né E a de leite Então mexe comigo Mais ainda Olha que coisa linda E com o leite em pó É Inclusive É Só para você ter ideia É a primeira Secadora de leite Norte e Nordeste Da agricultura familiar A primeira A primeira do Norte e Nordeste Que faz o leite em pó Que faz o leite em pó Com a produção Com a produção de Alagoas Com a produção de Alagoas Do agricultor familiar Olha que beleza Esse leite Ele está distribuído Nos supermercados Em todos os lugares Como é que está Me conta Nós É uma nova fase Né Geraldo É uma nova fase Ele começou agora? Ele começou agora Ah Então tá certo Vamos lá E aí o que é que está acontecendo Nós estamos É É um parque industrial Muito moderno É um parque que A gente pensou muito Justamente na Na intenção De entrar em novos mercados Né Pensamos Primeiramente Uma segurança Para o produtor Por que o leite em pó? O leite em pó é um produto Que você pode estocar Durante o ano Pode comercializar O momento certo É muito usado Nas indústrias Para Fabricação de alimentos É a dúvida Né Então a gente Queria um produto Que por exemplo Agora mesmo Em Alagoas Fato inédito Na atividade leiteira Tá existindo Um movimento Muito grande De entrada De produtos Da Argentina Eu acho que você Tá acompanhando Isso E a Conab Fez a primeira compra De leite em pó Aqui em Alagoas Onde a CPLH Participou E Esse montante De leite Vai ter que ser adquirido Aqui em Alagoas Do pequeno produtor Faz com que realmente O governo do estado Participe No momento de crise Comprar esse leite Para justamente Não ter essa sobra De leite Porque quando sobra leite O que acontece Com o produtor Não pode haver Não pode haver Baixa o preço Desestabiliza o produtor Aí entra o Sebrae Nessa história Totalmente E agora eu me lembro Do nosso querido Sebrae Que é o nosso patrocinador E chega a estar Na minha cabeça assim Compre do pequeno Né João Aquele o jingo Compre do pequeno Não Compre de Alagoas Compre de Alagoas Principalmente Quando for para exportação Daqui a CPLH Leite em pó integral Tem que comprar de Alagoas A gente tem que prestigiar Esse estado em tudo E vamos e venhamos Batalha Terra natal De quem Eita Abriu embaixo Terra natal De quem Do governador Do governador Paulo Dantas Né meu querido governador Vamos em frente Porque Mais do que nunca Você Até sentimentalmente Tem que tocar para frente Essa história E como E como tem É verdade Não é Mas vamos lá Continua a história E aí conseguimos Justamente Inicialmente Começar com leite em pó Porque era um produto Que tinha uma procura Muito grande Geraldo Pra você ter ideia A nossa produção Já está sendo Comercializada Aqui em Alagoas Já tem indústrias Já tem empresas De Sergipe Que já estão comprando O leite em pó Da gente Já estão querendo Importar esse leite De Alagoas Muito bom Então assim É um mercado amplo Onde a gente consegue Facilmente comercializar Exato Fazer vendas antecipadas Perfeito Porque é um produto Que você pode também Fazer programações E isso tudo Dá um guarda-chuva Uma segurança Não tem a dúvida Outro ponto Foi a gente começar Secar soro em pó Porque a gente Ia ter um produto Como o soro em pó Que é um produto Que tem um valor Agregado muito grande Outro produto Que está chegando Aí na prateleira Logo logo Até o final do ano É o leite condensado Da CPLA Muito bom Então são produtos De alto giro Que a gente precisa De muito leite Que precisa muito mais De dois mil Pequenos produtores Que a ideia da CPLA É chegar até 5 mil Pequenos produtores Nessa primeira meta E fazer com que realmente O produtor Seja valorizado Com preço Que seja enxergado Pelas entidades Instituições Que estão organizadas Através de uma cooperativa Perfeito Então isso aí É um marco Muito importante Para a gente E outra coisa É importantíssimo Que é a geração De emprego Através da cooperativa Eu vivo dizendo isso Eu escrevo artigos Sobre isso Eu acho que A cooperativa É a solução Sobretudo A interiorização Da cooperativa Não é? Então eu pergunto A você Quantos estão Ganhando dinheiro Em função Da CPLA Como cooperativado? Olha que coisa Impressionante Dois mil e oito produtores São cooperados Da CPLA Que fornecem Isso já é bem claro Para todo mundo Que são beneficiados Inicialmente agora A planta está com 30% da produção Já tem 108 funcionários Direto na fauna É isso que eu ia lhe perguntar Os funcionários São cooperados Também Filhos de cooperados Cooperados Mas que podem vir A ser cooperados Claro Sem dúvida alguma Com certeza Porque essa é a grande Filosofia da cooperativa Exatamente É você Você fazer com que Aquele povo Que fazia migração Ele tenha Dê valor Ao seu lugar de origem E permaneça No seu lugar de origem E é impressionante Geraldo Eu vejo a turma Jovem da região Filho de produtores Cooperados também Que participam Felizes Primeiro emprego Trabalhando Numa empresa Muito moderna Digna Se profissionalizando Como laboratorista Então são Veterinários Aparecendo Agora vamos para A origem da coisa Leite não existe Se não existe vaca Como é o controle De qualidade Desse leite A partir de 2008 Cooperados Como é isso? Aí é impressionante A CplA hoje Tem um modelo Fascinante Primeiro A forma coletiva De produzir Quando um Faz mal Prejudica quem? A todos Claro Então isso foi Bem trabalhado Com Técnicas E com Regras bem definidas A cooperativa A Adeal entra nisso A Adeal Sebrae Porque nós tivemos Que qualificar Essas pessoas Não tenho dúvida E aí é tudo Combinado Na cooperativa A vantagem Cooperativa é essa Porque a gente combina Antes Olha A legislação é essa Vocês querem receber Por um preço melhor Ou por um preço inferior Então tudo combinado Hoje nós temos Geraldo Um dos melhores leite Eu tenho O nosso Laticinista Nosso Certo Gerente Industrial Hoje eu trouxe ele De Santa Catarina E ele Veio nessa missão De Estartar a planta A gente aprender Com ele E ele está Impressionado Com a qualidade De leite da gente Isso é muito bom Você vai saborear Em casa Você e sua equipe Seu menino Vocês vão ver Que leite gostoso Um leite com sabor De leite Um leite gordo Que a região da gente Tem uma produção Muito boa Muito bom E assim Eu fico muito feliz Porque assim Eles entenderam isso É claro que De vez em quando Aparecem problemas Eles são punidos Nós temos uma exigência Muito forte Porque É um leite em pó Esse leite em pó Pode comercializar No Brasil todo E qualquer problema Ele leva Durante o ano E pode ser fiscalizado Então assim Isso foi uma preocupação Total da gente Ele já está Devidamente Registrado No Ele tem SISB Pronto Ele é registrado Pela DEAL Nós temos o SISB Que é um projeto novo Do Governo Federal Com o Governo do Estado A Lagoa saiu na frente Com a DEAL E nós temos Esse selo aqui Que é muito importante Aí nós podemos Comercializar com o Brasil todo Ok Agora vamos a um assunto Profundamente importante E aí meu amigo Paulo Dantas Governador do Estado É sua missão também É a questão É a questão Da distribuição Desse leite E nós precisamos Cada vez mais De estradas melhores Né E de uma De uma coisa Muito Importante Que se chama Distribuição E aí Logística Meu amigo Como é que está O Governador Acompanhando isso Não O Governador Tem dado todo apoio Possível Geraldo Ele Toda a sua equipe A secretaria A gente tem uma atenção Muito especial Pela CPLA Um carinho muito grande É uma cooperativa Que está começando agora Uma cooperativa Que Precisa De um impulso Social E o governo Tem como Ajudar nisso Eles foram Fundamentais Para que a parte Da fábrica Fosse reaberta O Paulo O Paulo Ajudou muito Várias pessoas Ajudaram O Carimbão Eu quero agradecer O Carimbão Também Grande Carimbão Por onde ando Carimbão Falo com ele Mensalmente Ou diga a ele Que eu quero Falar com ele Estou com saudade dele Vou avisar O deputado Max Também ajudou Muito a gente No começo E o Paulo O Renan Filho Que apoiaram Totalmente isso E que colaboram Muito com a cooperativa A minha preocupação É o seguinte Quando você tem 2 bilhões de produtores Você não está botando Um tanque Em cada produtor Não está Não é possível Um negócio desse É cooperado Mas existe um problema De logística Da saída desse leite A não perda desse leite Isso é importantíssimo Então aí O governo do estado Precisa entrar Claro De todas as maneiras E a gente conseguiu Um ambiente muito importante Geraldo Aqui em Alagoas A gente conseguiu Graças a algumas dificuldades Que passamos no passado Uma isenção de impostos Que criou um ambiente Muito bom pra gente Claro Sem dúvida alguma Isso aí é muito importante Lembrar aqui a todo mundo Mas esse apoio Foi incondicional deles Eles participam ativamente Em o que a cooperativa precisa Dentro da possibilidade Do estado E está aí A CPLA E continua também Fornecendo o leite Para os programas No programa do leite Aqui em Alagoas O Paulo Mudou o nome do programa Agora é Leite do coração Leite do coração Está agora levando leite Para as escolas Em vez de levar Para as comunidades Está levando para as escolas É uma nova fase Uma adaptação Muito grande Qual é o percentual Vem produto novo Vem produto novo por aí Que você já falou Vem aqui para comemorar Com você esse leite Vamos comemorar Não tem a menor dúvida Para a gente ter uma felicidade Muito grande Está aqui com o seu programa Quem sabe se a gente Não bota ele aí Como patrocinador também Né meu filho Quem sabe Não com certeza Vai ser patrocinador Você não entra com uma cota De patrocínio aqui Vamos sim E vamos falar todo dia dele Vamos sim Vamos sim Claro Pois é Você vai tomar leite agora Com o seu whiskyzinho Também de lado Ah mas não tem a menor Ah eu até troco Não tem problema nenhum Né meu filho Vamos tomar um leitinho Agora me lembrou Do grande amigo meu Um grande amigo meu Que faleceu há muitos anos atrás Que ele dizia Ele saia para tomar o negócio Aí a mulher dele Dizia Você já vai tomar Mas você vai tomar o leitinho Vou tomar o leitinho Então vamos tomar o leitinho Alderman Muito obrigado Por você ter visto o programa Viu Acredite que eu tenho o prazer Enorme de ver Até porque eu estou vendo Anos depois Que tudo aquilo que você plantou Aconteceu É verdade Muito obrigado por ter vindo Obrigado você Por me receber aqui E toda a sua equipe Maior prazer Muito bem gente Então vamos até o próximo sábado Se Deus quiser né Ele mandou dizer que quer No próximo sábado Mais um bate-papo com vocês Até lá gente Oferecimento Sebrae Especialista em pequenos negócios